Fala galera, olá a todos, Fã Certo Gamer, com isso é mais um vídeo para nós O nosso Don't Starve Together, né? E vamos aí soltar Que nós estamos aqui, né? Na nossa base, né? Dessa vez Sem nada, né? Eu falei que eu ia tirar as coisas daqui, né? Deixa eu só tirar, então Com exceção, né? Da Mandrágora Que Não precisa ficar, né? Temos uma podridão aqui, né? Tô vendo isso Temos a flor de Abigail, né? Bem, estou com um pouco de teia Vamos fazer então Uma Já uma vara de pesca, né? Porque dessa vez, né? Vamos dar uma pescadinha aqui Você quer um desse? Putz, vou ter que cozinhar Tá Cala a boca Que saco Então, agora Daqui a pouco eu vou fazer um negócio, né? Tá Boa E como nós iremos fazer mega base, né? Aqui Então, deixa eu guardar isso aqui E aí eu vou pegar já uma carne Dessa de monstro E secar Como eu tenho dois aqui, né? Opa Como aqui Parece que o... Sei lá, né? Parece que tá um pouco mais forte Comida, né? É só Vou pegar já A Dragon Pai Certo E três E três pedrinhas de gelo, né? E aí vamos Fazer a nossa Dragon Pai Como pegar aqui Deixa eu ver Então Ó, peguei um tampão Então Vamos mais uma Aí Eu creio, gente Que se eu deixar a flor de abrigaio aqui Não tem nada a ver, tá? Se vinha um peixe Eu acho, né? Caraca Como vocês podem ver A temperatura está boa É Não rolou, tá, gente? Então Então Vou fazer aqui Já Enquanto isso, né? Eu vou cozinhar Essa carne E já libero Certo Perfeito Perfeito Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer uma armadilha aqui mesmo Porque Tenho até que bastante mesmo, né? Vou pegar aqui qualquer um que seja Porque Não, filho da Cara Cara Na moral, né? Vou pegar você agora, tá? Deixa aí Porque ele pode servir Porque ele pode servir De refeição Mas nesse momento Eu vou jogar algumas coisas aqui no chester, tá? Pra me liberar uns espaços Falei que eu achei um outro Que eu não tava louco Tem um balde, né? Agora eu vou pegar vamos indo pescando enquanto isso que aí eu vou finalizar esse dia aqui e aí o próximo eu vou procurar o Entlier e já começar a fazer oferecer uns tributos pra ele que eu não fiz isso em nenhum momento no último vídeo perfeito vou guardar aqui e perfeito até aqui depois eu vou tirar essas suculentas daqui caso eu comece a ouvir os cachorros aí eu invoco Abigail aqui meio que em missão emergente um nó gordo peraí o que é isso daqui é isso daqui eu já sei mesmo que é o de como fazer o vazio deixa eu dar uma olhadinha aqui gente em estruturas aí eu vou ser força barra né meu querido vou precisar de uma pedra lapidada tá gente então cara tá demorando hein eu sei que vai fazer durar mais tempo mas precisa demorar realmente isso tudo né então entendeu o que eu falei só vamos reparar de mexer o saco tá vamos ver quanto que cabe aqui no chester cabe tudo isso de teia eu acho que eu posso jogar esses gravetos inclusive né eu acho que eu acho que eu acho que eu acho E aí vamos começar Eu não consigo imaginar, cara Onde raios estaria ele O Entliner Eu vou analisar se eu derroto ele Porque lembrando que ele também tem um blueprint Para fazermos uma coisa exclusiva com ele Está em 3 graus Assim como nós temos que ficar E vamos virar mais uma noite Virar uma desgraça, né, gente Meu Cristo do céu É uma estação tão clara Preciso de uma conta Vamos tentar localizar Onde quer que raios ele esteja Esse bicho Eu acho que ele está aqui, ó Pelo menos eu achei que seria O local mais conveniente A parte dele está, né O local mais o dia E aí 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 Obrigado. Obrigado. Olha ele aqui. Boa. The Lazy Desert. Tudo bem. Então já descobrimos onde ele está, que era o importante para mim. Era descobrir onde raios... Estava, no caso, ele. O que é esse The Lazy Desert? É... Então vamos desequipar, porque... Senão eu vou gastar para caramba, né? E equipar esse daqui. Isso daqui é investimentos, né? Vamos ver o que é que liberou, né? Hum... Hum... Esse daqui é um item que é muito bom. Pronto, gente. Você fez isso e já era. Agora... Você tem o que você precisava. Né? Agora é o seguinte, né? Eu ainda tenho um certo tempo, né? Para fazer umas gracinhas. E como eu falei, nós estamos fazendo uma mega base que vai precisar de quê? Isso mesmo. Muita pedra... Muita rocha ainda. Não, não quero. Então... Como que temos em nossa volta? É mais pedra, né? Então... Que aí, inclusive, né? Eu já vou fazer isso. Lembrando que isso aqui que eu fiz, gente, você pode sempre ir restaurando. Então vamos fazer aqui... A refinação de uma pedra lapidada, tá? Entendeu? Continuar. Só isso, gente. Então já tenho aqui... Quando eu quiser, eu irei... Fazer... Claro que na minha base. Não irei fazer aqui, tá, gente? Não pretendo de forma alguma fazer por aqui. Não pretendo de forma alguma fazer por aqui. Não... Não repara... Não repara... Perfeito. E estamos aí, né Agora eu vou pegar um de você Ih, não vai rolar não, gente Então vamos colher esse varal Que ela vai durar 15 dias Então essa é a vantagem de secar, né Eu falei que eu ia fazer um pierog, né Eu vou pegar um pierog, né Se eu tivesse com Vou cortar umas aqui, gente Porque tem pouca Eu vou pegar um pierog, né Não, não, não Eu estou indo embora É toda sua essa árvore, tá Eu estou indo embora Eu nem queria ela mesmo Ó, tá aí, ó Tudo muito bem plantadinho, tá? Beleza Beleza Agora vou... vamos continuando, né Peraí Vou só me esquentar um pouquinho mais Quer dizer, me esfriar, né Dessa vez Certinho Certinho O mapa está marcado, né Toma mais um pouquinho mais Toma mais um, né Toma mais um aí, ó Não sair detonando tudo de uma tacada, né Já estou aqui mesmo Fazer um pouquinho mais Fazer uma comida Que eu ainda não fiz, né Certo 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 Agora vou desligar ela um pouquinho aqui Que eu não estou vendo nada pegando fogo aqui Então Está bem de boa, né Vamos fazer uma receita que eu ainda não tinha feito Tá Falei que eu ia Alimentar os dois Está aí, ó Todos os alimentares Então temos aí a nossa comida Que eu... não é toda vez que eu faço Que é a salada de flores, ó Ela é muito boa, né Para encher Coração Fazer já o correto aqui, ó Pronto Pronto Tchau mas que mão mais filha da puta bom, acabou meu negócio agora só com tocha mesmo agora só com tocha então temos mais esse dia que e e e e e e Pronto Fazia tempo que eu não fazia essa, né Eu vou ter que pegar uma carne dessa, né, uma shark E umas três cenouras, né Mas ainda temos um tempinho, né Eu tenho alguma coisa pra secar Pra durar um pouco mais, acho que eu tenho, né Acho que isso já ajuda a recuperar um pouco, né Perfeito E aí E aí Como falei Essa temporada no verão vai ser boa pra isso, né Dava até de pegar bastante osso, né Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá louco? O foda é que aqui é isso, né Tem que ser tudo muito rápido Olha só o tamanho Que vai ter essa tarde Para vocês terem uma ideia Aproveitar que você já está perto da nossa base mesmo Essa daqui Já conseguimos 80 80 rochas Então Essa eu tinha visto mesmo Olha o tamanho dessa tarde O que é isso Tem que ser muito rápido Essa ainda dá Que a base está aqui em cima Beleza Viram isso, né A doideira aqui é o verão, né Então Bem Boa Vamos secar então Aproveitar, né Olha o tamanho dessas mortes, tá gente Hum Não é doideira Hum É bastante, hein Vou ficar por aqui então, né Me resfriando um pouquinho Um E aí E aí E aí E aí E aí certeza que no próximo vídeo os cachorros vêm né não tenho nem dúvida acabando aqui nós já vamos encerrar tá e aí já vão ficar com 10 dias restante sobreviver sem nem precisar usar a máquina vindo como é legal esse o asa é a melhor base gente do verão é ela né enfim galera é isso aí se você gostar do vídeo deixe seu like nele se inscreva no canal ajuda muito comente o que você achar nos encontramos na próxima parte com mais don't save together falou